Corro contra o vento. Vejo um cavalo que se prepara para atravessar a rua. Paro. Olho para o cavalo enquanto ele me olha. Dois homens passam, riscam entre nós e gritam gostosa. Eu quase caio. O cavalo se assusta e nunca mais volta. Vou com ele, se acrobata e não gostosa, catarata e não gostosa, dálmata e não gostosa, geneticista e não gostosa, gaivota e não gostosa, pateta e não gostosa, otimista e não gostosa, passeata e não gostosa, ultravioleta e não gostosa, violinista e não gostosa, poeta e não gostosa, ser cavalo além de gostosa.